O Atlético Mineiro foi punido provisoriamente pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, com a interdição da Arena MRV devido aos incidentes no final da Copa do Brasil contra o Flamengo no último domingo. No mais grave deles, um fotógrafo atingido por uma bomba. Com isso, o Galo terá de atuar em outro estádio e com portões fechados. Confira a reportagem com Gabriel Wenderson. O estádio do Atlético Arena MRV foi interditada pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A decisão foi tomada nesta terça-feira, dois dias depois da série de confusões no jogo da final da Copa do Brasil, em que o Galo foi derrotado por 1x0 pelo Flamengo. O pedido de interdição do estádio foi feito pela Procuradoria do STJD. O presidente do Tribunal, Luiz Otávio Veríssimo, deferiu a medida provisória e ainda determinou que o Atlético realize seus jogos em outros estádios com portões fechados. De acordo com o despacho, a medida estará em vigor até que o clube comprove a adoção de medidas necessárias e suficientes para garantir a segurança na Arena MRV. O estádio ficará interditado, portanto, por tempo indeterminado. Até o fim da temporada, o Atlético ainda tem três jogos como mandante. São eles os duelos contra Botafogo, dia 20 de novembro, contra o Juventude, dia 26 de novembro e contra o Atlético Paranaense, no dia 8 de dezembro. Conforme o portal Itatiaia, o procurador Paulo Dantas apresentou cinco fatos graves registrados no estádio do Atlético durante o jogo decisivo contra o Flamengo. São eles, arremesso de quatro bombas no gramado, arremesso de objetos, apontamento de laser nos olhos do goleiro da equipe visitante, invasão do torcedor após o gol da equipe visitante, tentativa de invasão de vários torcedores. Na decisão, o presidente do STJD citou o episódio envolvendo o fotógrafo Nuremberg José Maria, que foi atingido no pé por uma bomba enquanto trabalhava na partida. Em entrevista, Itatiaia, o CEO do Atlético, Bruno Muzi, prometeu medidas severas contra vândalos que promoveram as confusões no último domingo. O dirigente afirmou que o clube se sente envergonhado pelos episódios. Um dia triste, um dia em que nós nos sentimos envergonhados por tudo o que aconteceu. É um dia de bastante reflexão, sem nos isentar de qualquer responsabilidade, sem apontar dados, mas assumir que erramos e assumir o que precisa ser feito, disse. O dirigente do Atlético afirmou que o clube já identificou infratores. No dia da partida, 16 torcedores foram conduzidos pela polícia militar. Desses, 12 foram detidos por incitação de tumulto, ameaça e caso de injúria racial. Sobre o fotógrafo atingido por uma bomba, o Atlético afirmou que se ofereceu para custear todos os gastos médicos pelos danos causados ao profissional da imprensa. Após a decisão do STJD de interditar a Arena MRV, o Atlético se manifestou por meio de nota e informou que realizará um pedido de reconsideração, uma vez que, segundo o clube, não foi oportunizado o direito de defesa. O Atlético informa que, pelo fato de o STJD não ter oportunizado ao Atlético o exercício do direito de defesa, o clube apresentará um pedido de reconsideração. O pedido será fundamentado em tudo o que foi e está sendo feito pelo Galo em relação à segurança da Arena MRV. O Atlético irá cumprir a ordem do STJD, mas entende que a garantia do direito à ampla defesa é indispensável para a construção de uma decisão justa. Publicou!